Oi, meu nome é Felipe Cavalho de Souza e hoje eu vou mostrar a obra que eu reproduzi de Da Vinci, o Andador Aquático. Para Da Vinci andar sobre água, ele fez um tipo especial de bota, revestida com couro de bolsas para armazenar vinho. E para dar equilíbrio, ele pegou duas varetas e duas pontas redondas para dar equilíbrio sobre água. Eu fiz as botas, as varetas e Da Vinci de papel, palhos de dente, cola e isopor. E agora eu vou ver se funciona. Funcionou. Muito obrigado. O projeto do Leonardo Da Vinci que eu escolhi para recriar é o Paraquedas e ele tem uma forma assim, meio de pirâmide. E para fazer essa recriação, eu usei folha de sulfite, cola quente, palitos de churrasco e um bonequinho. Oi para você que me assiste. Hoje eu vim reproduzir uma obra de Leonardo Da Vinci, o Ornitop. Então você vai precisar de EVA, cartolina, dois palitos de churrasco, quatro palitinhos de dente, fita adesiva, de preferência transparente, cola para EVA, tesoura e linha. Mas se você quiser, você pode usar barbante. Mas eu não tinha barbante aqui em casa, então eu utilizei a linha. Não funciona. Eu resolvi fazer a invenção do Leonardo Da Vinci, o Paraquedas. E eu peguei uma sacolinha de mercado, eu peguei dois hachis, barbante e fita adesiva. Eu colei aqui a fita adesiva no hachi e colei na sacola, dei um nó aqui e peguei um remedinho aqui para fazer um peito. E agora eu vou ver se funciona. Funcionou! O helicóptero de Leonardo Da Vinci, ou parafuso aéreo, foi mais um dos projetos extremamente inovadores de Leonardo Da Vinci. Esse projeto foi desenhado em 1493, 450 anos antes do helicóptero que conhecemos atualmente. Oi, eu vim explicar meu trabalho de arte hoje. Eu tentei fazer um helicóptero, tá vendo? Tudo é 20, porém... Não deu muito certo, né? Eu fiz com canudinho, canudo, a tampa de um toddy e papel EVA e cola quente. Porém a cola quente, minha, acabou a cola, então não deu pra colar aqui a parte de cima. E está assim, mas era pra ficar assim. Eu estrava mais de mim, não, mas é o que eu consegui fazer. Eu fiquei muito triste que ele se desmachou aqui em cima e eu não tinha mais cola pra consertar. Mas era pra ser um helicóptero, né menina? Oi gente, meu nome é Eduardo, eu sou do terceiro A. Oi Mariana, oi Denise. E o projeto do Leonardo Da Vinci que eu recriei foi o parafuso voador. Esse parafuso voador o cientista tinha concordado, já que nada nunca ia sair do chão. Mas foi quando o Leonardo Da Vinci falou, criei um helicóptero. E esse projeto dele era uma geringonça que era conduzida por uma equipe de quatro homens e foi inspirada em um moinho de vento de brinquedo popular da época dele. Enfim, essa aqui é a geringonça dele e essa aqui é a minha geringonça. Não ficou tão bom, mas é o que tá tendo. Se voa, não voa, mas assim. Fotos. Tchau. Ai, um adendo rapidinho. Um adendo adentro, sei lá. A geringonça dele era feia, desbotada, sem cor. A minha é colorida, ó. Toda linda e bonita. Acho que passou de um minuto. Desculpa Mariana. Beijo, fui. Bem, isso é um ornitoptero. E eu fiz desse tamanho. E agora eu vou falar os recursos que eu usei. Usei esses coisinhas que eu não sei muito bem o nome. Usei elásticos com tamanho parecidos. A cor também igual. Usei as duas colas. A bastão e a outra. Usei duas fitas. Usei uma tesoura. Usei dois marca-texto meu. E usei bastante papel. E a bonequinha é desse tamanho que eu vou usar. Pra mostrar o experimento. Hoje eu vou falar como foi que eu fiz o parafuso voador do Leonardo da Vinci. Ele não está muito bonito. Mas a aparência não importa, não é mesmo? Bem, eu usei somente cola branca, papelão e palito de churrasco. Aqui foram usados dois palitos de churrasco. Aqui um e aqui um. Eu fiz essa base presa aqui com um papelãozinho na ponta do palito de churrasco. Pra que ele não saísse daqui. E coloquei outro círculo aqui. Pra não fazer ele tombar. E cortei uma espiral de papelão. A gente só tem que saber se ele voa. Porque eu acho que não. Pois é, ele não voa. Mas o que importa é que a gente tentou, né? E eu sei por que ele não voa. Eu olhei a foto antes de gravar o vídeo. E eu vi que o parafuso do Leonardo da Vinci tinha essas partes aqui maiores. E eram só duas espirais. Então, eu fiz muita espiral. Muito fina. Se for fazer, tem que fazer mais grossa. E eu vou fazer mais grossa.